E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Muita chuva pela frente ainda. A chuva que se forma normalmente nesse verãozão que está aí, calor para valer, é aquela chuva de instabilidade local que pode ser forte. Aconteceu durante o fim de semana em alguns lugares do interior, no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, em alguns momentos. Em outros lugares, só alguns pingos, barulho, olhando nuvens aí no horizonte que pareciam que iam desaguar o mundo e acabou não acontecendo. Mas a área de baixa pressão atmosférica, isso leva à suspeita de que nós vamos ter aí muita chuva nos próximos dias, principalmente no litoral. Tomara que não aconteçam problemas. Mas, de hoje para amanhã, as instabilidades começam a acontecer. Já chove no extremo sul do litoral paulista. Vai chover durante o dia e principalmente à tarde. Tem períodos de sol pela manhã e, à tarde, as nuvens se formam com facilidade para a chuva. E essa é a chuva mais generalizada que pode acontecer entre a tarde e a noite. Tempo instável, portanto, guarda-chuvas à mão, porque ele pode entrar em ação a qualquer momento da tarde. Temperaturas 33 graus no interior, no litoral, na capital 32, cesação térmica de abafamento. Grande abraço! Comendo tempo!